Manifestantes e membros de comunidades árabes se reuniram em São Paulo para declarar apoio à Palestina em meio ao conflito entre Israel e o Hamas. A resposta israelense já deixou mais de mil mortos na faixa de Gaza. A Palestina que está fazendo um contra-ataque a uma perversidade que, sobretudo em Gaza, é uma coisa que é uma prisão em céu aberto. E é uma coisa que diversos órgãos mundiais condenam e, mesmo assim, não se vê a mesma comoção quando são vidas palestinas que morrem. E entendam que terrorista é o Estado de Israel que comete seus crimes contra a humanidade há mais de 75 anos. O conflito continuou com intensos bombardeios nesta quarta-feira à faixa de Gaza. A ONU afirmou que o cerco total à região, onde mais de 260 mil pessoas tiveram que sair de casa, é proibido pelo direito internacional humanitário.